E declarações agressivas e ameaçadoras do candidato Bolsonaro e do filho Eduardo, com desrespeito a instituições como o Supremo Tribunal Federal, mostram que eles não estão preparados para assumir o poder, pois não sabem o que é democracia. A opinião é do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Veja na reportagem de Welson Karinovski. Divulgada nas redes sociais neste final de semana, a fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro foi dada em junho deste ano, durante uma aula na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de 100 reais do José da Silva, pô, empugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Para o jurista e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, a afirmação de Eduardo Bolsonaro mostra desrespeito às instituições. Em 1933, em 30 de janeiro, tomou posse na Alemanha um sujeito, um austríaco, um cabo austríaco, chamado Adolf Hitler, que fez exatamente a mesma coisa. Quando ele assumiu o poder, ele disse, nós conquistamos o poder. Ou seja, ele não se viu investido num cargo constitucional, mas sim tomou o poder. E no momento que ele tomou o poder, tudo passou a valer. A constituição de Weimar foi para o lixo. Então, eu acho que está na hora das instituições terem um cuidado muito grande do que está por acontecer. Enquanto se envolve em mais polêmicas, Jair Bolsonaro ainda terá que se explicar em duas novas ações de investigação, instauradas pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi. Propostas pela coligação Brasil Soberano e pelo PDT, As ações têm como base a reportagem do jornal Folha de São Paulo, do dia 18 de outubro, que apontou o esquema de financiamento de empresas na compra de disparo de mensagens via WhatsApp. Uma das ações pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro para os próximos oito anos, além da anulação do primeiro turno com a convocação de um novo pleito. O ministro Jorge Mussi determinou que as empresas citadas têm até sexta-feira para se declarar. Bolsonaro nega conhecer ou mesmo ter participado do esquema. Bolsonaro não tem estatura para ser presidente da República. Ele fica fazendo esse discurso vagabundo de instigação à violência, ameaçando os seus concorrentes, os seus adversários, como se inimigos fossem. Numa democracia não tem lugar para uma relação amigo-inimigo.